Astronauta Libertado Astronauta Libertado Astronauta Libertado Minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça Nenhum grito no escuro Sou parceiro do futuro Na reluzente galáxia Amei a velocidade Tazei com sete planetas Por filho, cor e espaço Não me ganho nem me faço A rota do luz Calculo dentro do passo Minha dor é cicatriz Minha morte não me quis Minha morte não me ajuda Minha morte não me ajuda Minha morte não me ajuda Nos braços de dois mil anos Eu nasci sem ter idade Sou casa do sol sorteiro Sou bairro no estrangeiro Meu sangue é de gasolina Correndo não tenho mágoa Meu peito é de sá de fruta Fervendo no copo d'água A barbaridade, hein? Astronauta libertado Minha vida me ultrapassa Em qualquer rota que eu faça Tenho um grito escuro Sou parceiro do futuro Na reluzente galáxia Bap-te-la-ba-bap-te-la Tem um grito escuro Sou parceiro do futuro Na reluzente galáxia Bap-te-la-ba-bap-te-la Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Tem um grito escuro Sou parceiro do futuro Com o futuro da reluzente galáxia Nossa senhora...